De torradeiras até pasta de dentes, as gambiarras nos games não tem limites e hoje o Nostalgia dos Games traz alguns exemplos dos improvisos feitos por jogadores que tinham imaginação e criatividade além da conta. A primeira delas é a torradeira NES, que ficou muito conhecida nos Estados Unidos. Um dia, um bando de curiosos resolveram abrir o console para ver como ele era por dentro e perceberam que era bem simples e tinha muito espaço sobrando, então decidiram que poderiam montar o game em outra superfície. E adivinha qual foi a primeira coisa que eles encontraram? Uma torradeira. O Nintendinho funcionava perfeitamente e até jogava o cartucho pra fora igual pão. Um dos problemas que ofuscou o sucesso do Xbox 360 nos primeiros anos foram as odiadas três luzes vermelhas da morte. Um defeito de superaquecimento que ainda utilizou grande quantidade de consoles. E para combater essa anomalia, jogadores criaram modificações internas com os nomes mais incomuns, como o mod Opala, que usava borracha de cano de escapamento do carro mesmo, para proteger do calor nas partes importantes do videogame. Sem contar os ventiladores, que encaixavam perfeitamente nos consoles. Provavelmente a gambiarra mais conhecida é assoprar cartuchos, aposto que todo jogador já fez isso muitas vezes, porque o jogo não iniciava ao colocar a fita no videogame. E presumindo que pudesse ser poeira nos contatos, você assoprava o cartucho e ele voltava a funcionar. Mas estudos recentes afirmam que o seu videogame apenas tinha dado um tilt, e bastaria tentar conectar o cartucho repetidas vezes que ele voltaria a funcionar sem problemas, assoprando ou não. Para quem é da geração atual e não sabe o que é um tilt, é quando você vai jogar o seu jogame e de repente dá pau em tudo, fica a tela preta, tela azul, cheia de risco e tudo mais, e não funciona. Aí então você tem que resetar o jogo, nas antigas a gente falava que tinha dado tilt, entendeu? Outra gambiarra clássica que quem já teve o Playstation tijolão já fez, é virar o console de cabeça para baixo, porque ele não estava mais lendo alguns jogos. Isso funcionava porque o problema aqui era o leitor óptico, que já estava cansado e não se movimentava direito mais. Então se você virasse o Playstation de ponta cabeça já resolvia todos os problemas. Mas mesmo assim, tanto o Playstation como outros consoles que utilizavam CD ou DVD, tinham uma desvantagem em relação aos cartuchos, pois eles riscavam com o tempo e os jogos começavam a travar. E aí sim era a hora dos criadores de gambiarras entrarem em ação novamente, e aposto que você também já passou pasta de dente no CD e por incrível que pareça voltou a funcionar. Essa gambiarra funcionava porque o que riscava mesmo era apenas a proteção externa do disco. Os dados do jogo estavam intactos, então assim que você preenchia os riscos com sua pasta de dente favorita, o jogo voltava a funcionar sem problema nenhum. Lá em 1900 e antigamente, antes do memory card ou memória interna, alguns cartuchos possuíam uma bateria igual a uma de relógio que servia para salvar o progresso do jogo. Se a bateria estragasse, seria preciso abrir o cartucho e fazer a troca da bonitona, pro jogo voltar a funcionar 100%. Eu fazia muito isso no cartucho do Super Mario World, mas o problema nunca foi trocar a bateria e sim abrir o cartucho. A Nintendo era sacana e não queria ninguém bisbilhotando dentro dos seus aparelhos eletrônicos, então criou um parafuso que não poderia ser aberto com uma chave qualquer. Daí novamente convocamos o esquadrão das gambiarras, que com uma simples caneta Bic já resolveram tudo de boa. Era só esquentar o parafuso e derreter a caneta até ficar no molde. É muita gambiarra no mundo dos games e eu sei que tem muitas outras que você fazia ou já viu alguém fazendo. Então fique à vontade para compartilhar com a galera, deixando nos comentários como era a sua gambiarra nos games e já aproveita para deixar aquele like nostálgico, para dar aquela força para o canal, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo do Nostalgia dos Games. Tchau! Tchau! Tchau!